Há seis anos atrás, Lula já confirmava o que nós já sabemos hoje. Para fazer parte do seu governo, precisa ser completamente incompetente e não acertar uma. Olha só o que ele fala sobre Miriam Leitão nesse vídeo. Quero dizer que se um dia, Deus quiser, e o povo brasileiro assim o desejar, e eu votar, eu vou chamar Miriam Leitão para ser minha ministra da Fazenda. Porque eu nunca vi, eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Eu sinceramente não sei como é que a Globo mantém uma pessoa que não acerta uma. Então me parece que eu preciso dar uma chance a essa moça. Galera, que se prepare.